Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como já devem ter reparado pelo título, eu hoje vou fazer mais um Open Box, o segundo Open Box aqui do canal. E precisamente com a mesma parceria, com a mesma lojinha, que é a Closet Ladies. Antes de começar, o batom que eu estou a usar é este aqui da Sephora, desta embalagem da coleção mate. É este tom aqui. E ele é a cor 2046A. E é assim um castanho. Ele é mate. Tem aqui a caixinha. Está fechada, como podem ver. Portanto, está fechadíssima. Estou super curiosa. Ela chegou hoje de manhã. Neste momento são 7h22 da tarde. 7h22, aliás. E eu tenho estado super curiosa. Só não gravei antes porque fui dar uma volta com uma amiga minha. Mas, assim que cheguei, pensei. Ok, tem que ser agora. Tenho que ir abrir porque eu estou super curiosa para ver o que é que está aqui na minha box. Antes de começar a abrir, quero-vos dizer que a box vai estar disponível desde dia 1 a dia 31 de Março. Os métodos de pagamento são transferência bancária, Paypal e Valpostal. E as entregas da Surprise Box vão ser feitas, então, no mês de Abril. Agora sim, vou abrir. Tenho aqui um x-acto. E estou extremamente curiosa para saber o que é que traz a minha box desta vez. Ok. Estou a abrir, estou a abrir. Estou mesmo muito, muito curiosa, como estava da outra vez também. Eu acho que estou a abrir isto ao contrário, mas não há de ser nada. Vou começar aqui pela cartinha. Que diz, portanto, Olá Jéssica, esperamos que os artigos que lhe enviámos sejam do seu maior agrado. A Surprise Box que enviámos é super, que inclui os seguintes produtos, colar brincos, anel, óculos de sol e, por fim, um relógio. Deixo a sua opinião sobre o serviço e sobre a box que recebeu através do Facebook. E depois estão aqui os artigos e o total, se tivesse sido comprado em separado, que seria 49€. Obrigada pelo seu voto de confiança em ter adquirido a Surprise Box. Esperamos recebê-la novamente com os melhores cumprimentos, Closet Ladies. E vocês vão ter também um desconto de 10% quando fizerem as vossas encomendas na Closet Ladies, que eu vou deixar também o link aqui em baixo, claro. Quando fizerem as vossas encomendas, deixem o código MMMM4M, em letra meios, que ele tem 10% de desconto, o que é bastante bom. Vou então começar a abrir e a primeira coisa que eu tenho na mão são os óculos, porque parece-me mesmo os óculos. E acho que eles são, tipo, lindos. Estou super entusiasmada. Só espero não os estragar aqui a abrir. Portanto, como vocês podem ver, isto vem tudo super bem acondicionado com plástico de bolha. E os óculos são brutais. São mesmo lindos, vocês não têm noção. Olhem só esta beleza. São mesmo giros. Ai, gosto de tanto. Ai, adoro. São perfeitos. Tem assim a haste. São muitos giros. Já na álcool cora de uns óculos... Já na álcool cora. Eu já tinha visto vários óculos destes, mas nunca tinha comprado. E ainda bem que não, porque agora já tenho hoje. Agora, vou aqui abrir isto. O que é que será? Vamos ver. Vem assim nestes saquinhos lindos. O que é que será? Será o colar? Vamos lá ver. Parece muito giro. Oi, 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 oi. É o colar. Não, é a pulseira. É a pulseira. E é muito giro. Agora está aqui enrolada, mas eu depois desenrolo. É muito giro. É assim, olhem. Tem assim uma corda emprateado. E depois tem, assim, correntes em dourado. Adoro. É muito giro. Muito, 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 muito giro mesmo. Olhem só. Muito fofinho. Vou passar aqui para este, que também tem o plástico de polho. E são os brincos. Eu desta vez pedi brincos simples. Eles são mesmo muito, muito delicadinhos. Vamos cá abrir para vos mostrar. São mesmo pequeninos, delicadinhos. São assim dourados, com uns brilhantes super, super fofinhos. Olhem só. São muito queridos. Agora vamos aqui aos anéis. Que traz mais que um. E são lindos. Ou seja, não têm noção. São muito giros. Olhem. Traz mais que um. E agora usa-se imenso, assim, vários anéis. Portanto, eles são assim, tipo, um dourado escuro. Traz, assim, tipo, um pássaro. Tipo, uma andorinha ou assim. Depois, tem este aqui, que tem um brilhante vermelho. Depois, este, que é tipo uma pena, com os brilhantes. Depois, aqui, uma florzinha. E aqui, um com um lacinho. E eles são todos ajustáveis. Portanto, muito bom. Dá para nós usarmos tanto assim, como assim, se ajustarmos mais pequenino. Agora, o que é que nós temos aqui? É o colar. Eu desta vez também pedi um colar simples. E este também me parece muito, muito giro. Vamos buscar a mulher. Ele é lindíssimo. Está enrolado. É um coração. Ele é prateado. Assim, com um fio muito fininho, muito delicado. E depois tem um coraçãozinho, assim, com brilhantes. Estão a ver? Lindo, lindo, lindo. Pois é, assim, com um fiozinho muito delicado. Giríssimo também. E, por fim, o relógio, que é mesmo o que eu pedi. Eu, na descrição, escrevi que queriam um relógio prateado, do estilo Michael Kors. E eles mandaram-me, precisamente, o que eu pedi. Ai, a Dória é tão lindo. Olhem só. Ele é prateado, estilo Michael Kors. É daqueles que abrem assim. Estão a ver? Eu, provavelmente, vou ter que ajustar, porque isto deve notar gigante. Claro que está. Mas isto depois dá para ajustar. Portanto, adorei também o relógio. Portanto, vou-vos mostrar tudo. O relógio, os óculos de sol, o colar lindíssimo. A pulseira, também muito bonita e delicada. Os brincos super fofinhos e os anelinhos que vieram um, dois, três, quatro, cinco anéis. Portanto, oi, já me caiu um brinco. Recebi isto tudo na minha box. Estou super contente. Estou super satisfeita com aquilo que recebi. Portanto, acho que vocês devem mesmo encomendar a vossa box. Vão à página do Facebook da Closet Ladies e falem com ela, com a Marcia, que ela é super, super querida. Falem com ela, encomendem a vossa box. Vocês depois, ela vai-vos mandar um link onde vocês vão preencher se querem uns brincos simples, se querem um colar statement, por exemplo, uns óculos estilo Ray-Ban, um relógio estilo... Pronto, estão a ver. Vocês preenchem e depois é muito fácil. Ela depois vai-vos enviar e vocês vão ficar super curiosos para saber o que é que vos mandaram. E ainda por cima tem um código de 10% de desconto se derem 4Ms em letra maiúscula. Portanto, acho que é muito bom e é de aproveitar. Portanto, é isso. Vou deixar aqui em baixo o Facebook da Closet Ladies. Não se esqueçam de passar por lá. E pronto, espero que tenham gostado. Um enorme beijinho e até à próxima. Tchau!